Nós nos conhecemos quando a gente tinha 17 anos. Eu tinha acabado de romper o ligamento, estava com o pé engessado, torto e a gente começou a namorar nesse período, ou seja... Você já morava aqui? Não. É, já morava em São Paulo. E você nasceu em Natal, né? Natal. No Rio do Norte. Passei para o Brasília, comecei a jogar em Brasília e vim para São Paulo com 16 anos, morando em uma república. E eu ficava lá fazendo esses exercícios para não atrofiar muito a perna. De repente passa essa menina e fala, uau! Era moda o fio-fio. Estalou, baixou a primeira lista. Pô, né? Aí ela me via sair de casa todo dia de manhã cedo, 6 e meia da manhã para ir para o Mackenzie num ônibus com os livros e de muletas. Você imagina como era isso? Todos. Tá. Aí ela ficou com dó de mim e começou a me ajudar a levar os livros. Passaram-se os três meses, tirei o gesso e meu pé inchava muito, porque ficou muito tempo imobilizado e eu não podia treinar com meu time, eu tinha que treinar sozinho. treinar basquete sozinho é um saco. Você fica com aquela quadra toda vazia achando que você está bonito e você arremessa a bola. Tum. Errei. Tum. 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 É um saco. Eu falei, Cris, vamos lá comigo bater um papo. Eu fico lá sozinho. Você pode até passar a bola para mim se você quiser. Tum. 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 Tum.